Um acidente registrado na madrugada desta sexta-feira no prolongamento da avenida Júlia Cis Cavaleiro, em Francisco Beltrão, envolveu três veículos e deixou um jovem ferido. O condutor de um Voyage com placas de Francisco Beltrão perdeu o controle do veículo, bateu na traseira de um Toyota Corolla, que acabou se chocando em um Fiat Palio, que também estava estacionado. Após a colisão, o Voyage colidiu no canteiro central e capotou. O condutor teve escoriações leves, já o passageiro teve ferimentos considerados graves. Ele foi encaminhado à unidade de pronto atendimento e, em seguida, transferido ao hospital regional. Corpo de bombeiros, SAMU e Polícia Militar prestaram atendimento no acidente.